Supermortes Cala papai, pai Opa, vai lá Futebol não dá Deixa eu tirar essa bola daqui Futebol não tá legal de longe, a bola pra bem longe A bola foi pra bem longe Não vai poder nem trabalhar nessa casa aqui Ah tá poeira, vai poder jogar bola dentro de casa Tá reclamando? Pai, eu tenho uma alergia Ah, não foi nada Eu que tô limpando Eu não tô limpando Porque na verdade, fica que eu falo Vai pastinar a casa toda Se não é empregado, só passa os parandol Mas a maldita vassoura, quem passa sou eu Eu não tenho que ficar aqui barrendo, barrendo E você também deixou a casa toda lambuzada Não dá pra limpar tudo não, só Eu tenho que ficar aqui barrendo Caraca, turma, não dá que soar, sou o vento de bola Sou... Tome sua vez hoje não Seu peixe tá legal não O vento não tá bom não? Nossa, ele deu troco de pessoa que quase acontece um acidente Deixa eu tirar isso aqui pra você não... Deixa eu botar aqui no cantinho Chega não, deixa aqui Junto com a vassoura Tem que limpar a casa, deixa eu limpar a casa Tomar um sorvete também Tomar um sorvete Tomar um sorvete de bola Deixa eu tomar nesse sentido, né Toma aí Tomou isso Toma mais sorvete não Sorvete, mais bola, hoje não Deixa eu comer, tá? Todo mundo aqui, essa vassoura aqui Já disse que não quero você fazer esforço Deixa a vassoura aqui Deixa eu pegar de piaçada Porque você é patrão Deixa eu pegar de piaça Ai, ai Olha essa vassoura Olha essa vassoura Olha essa vassoura Olha essa vassoura Ai vassoura Isso é vassoura elétrica? Que que é o vassoura? Ajuda, né teu pai? Eu acho que... Morreu com poeira Aqui ó Morreu com poeira Ele mal morreu já tem poeira em cima Pra ver como é que tá essa casa Claro que esse tapete aí Que tá muito belo É, esse tapete tá muito belo Vou dar um chute nesse tapete Ai Pera aí Ai, meu Deus Ele morreu Ai, tá muito pelo aqui Ai, bola de pelo Ai, bola de pelo